Meu pai é foda Eu sou fodinha, meu pai pega Mais alto! Meu pai é foda Tira o pé do chão! Guilherme Dandes, ou moral de um baita bar Meu pai é foda Eu sou fodinha, meu pai pega as culo E eu pego as culi Meu pai é foda Pedi pra parar Gente, muito obrigado mesmo de coração, a gente tem que ir embora Muito obrigado Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Que estão aqui dentro hoje O John Focão é de vocês O John Focão é de vocês Agora, canta essa música aí que eu quero ouvir Vocês cantando essa música aqui antes, eu chamava Domingo de tarde Chama Pela cidade Com o rei da Caciminha Desde na época do Cruzeiro Eu só tomo Pela cidade Obrigado.